E aí meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion, muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de personalificação Tá certo a palavra? Bom, não sei, mas nossa série aí é onde é que eu jogo como alguma coisa E hoje eu vou estar jogando GTA V como um piloto de avião Esse daqui é o Gerson, Gerson é formado aí na aeronáutica Ele já é um piloto experiente, porém ele mudou de cidade E na cidade nova, o Gerson tem que estar fazendo aí algumas provas Pra autentificar que ele tem sabedoria pra estar voando em qualquer lugar do mundo Ele não é aqui de Los Angeles, ele morava lá no México E agora ele está aqui em Los Angeles, então ele vai ter que só fazer essa prova aí Só de nivelamento, que eles chamam, pra ver se o Gerson pode estar voando ou não Vamos chamar aqui pro Gerson Taxi, ele ainda não tem carro, não tem muita coisa, mano Mas ele é piloto de avião, daqui a pouco ele já vai conseguir uma grana, tá ligado? E ele já vai estar recebendo dinheiro pra comprar um carro Taxi! Taxi! Aqui, boa moleque Aí Taxi, você me leva até o aeroporto, beleza? Bom galera, basicamente o Gerson, ele é piloto de avião, dos aviões grandes Ou seja, não é aviãozinho pequeno Ele também é piloto de avião pequeno, mas ele também pega aqueles Boeing lá e carrega 300, 600 pessoas Ou seja, o Gerson é um piloto ótimo E ele vai ganhar muito dinheiro, sabe? Porque se ele carrega isso daí, essa responsabilidade, ele ganha um salariozinho bom Quanto será que é o salário de piloto? De acordo com o Exame Brasil, o salário de pilotos comerciais é entre 16 mil reais por mês Valor ótimo, mano, valor ótimo Pelo amor de Deus, acelera aí, taxista Eu tô atrasado pra minha escola de aviação Bora, rapá Pera, eu posso fazer uma viagem, né, velho? Eu tô buscando aqui, esqueço que não é GT Online Hihihi Boa! Bom, vamos lá, galera Aqui é o lugar onde a gente vai estar pegando nosso emprego Ah, não, mas tem que... Ah, meu Deus Eu esqueci de pegar o uniforme A gente tem que pegar o uniforme da aeronave que a gente vai estar usando pra fazer nossas viagens Então vamos vir aqui Essa aqui é a Glaze Glaze trabalha aí pra latão Então a Glaze vai estar disponibilizando o nosso uniforme Vamos lá, então vamos nos trocar 3, 2, 1, vai! Olha só, galera Que uniforme bonito Hihihi, vai dizer Obviamente tem que ter um óculos de aviador Tem a boina dele, show de bola Muito obrigado, Glaze Bom, vamos ter que pegar um outro táxi agora, coitado, Gerson Vai ficar pobre aí só de pegar táxi Olha o táxi ali, galera, passando, me deixou reto Que droga, véi Ah, não, tem o táxi ali do lado Epa! Atropelo o Gerson não, rapaz Vem comigo! Aqui, ó, tem o táxi já Táxi aí, tudo bem? Tá livre? Ah, não Claro que tá livre, vai Mete o pé Mete o pé que eu sou piloto Isso daqui é o poder de um piloto de avião, guys Ele não quer saber aí de pessoas que estão no táxi Táxi pode estar cheio Não importa Se o táxi tá cheio, vai ficar vazio pro piloto É assim Esse é o poder de um piloto de avião Bom, galera, quando eu era pequeno, eu... Na real, eu nunca fui pequeno, né, mano? Eu sempre fui meio altinho Mas quando eu tinha lá pelos meus 5, 6 anos Eu sempre tive o sonho, assim, de ser um piloto de avião Sempre, 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 sempre Eu fazia coleção de avião, assim, de ferro, sabe? E também de Hot Wheels Que antigamente era barato Era 2 reais Hoje tá 8, meu Deus do céu E daí eu fazia... Tinha uns aviãozinhos lá de ferro também Que você comprava Num joguinho Vinha a 30, sabe? E eu fazia coleção, mano Eu adorava Também tinha aqueles cartões, sabe? Tipo, eram umas cartas, assim, com poderes de aviões, sabe? Daí você competia com outras pessoas Tipo, ah, o meu avião é tal Jogava na carta E você ganhava do outro E tinha um avião tal Era muito legal, velho Era muito legal Saudades Bom, bora lá Opa Aqui tá falando Me desculpa Esse trabalho aqui requer que você tenha um college degree Que seria... Não, mano Mas eu tenho, velho Eu só tenho que pegar meu diploma Peraí Deixa eu pegar meu diploma Guys Não tem que pegar na maleta Uma hora depois Bom, galera Entrei aqui na escola de aviação É isso que eles queriam Eu peguei já meu diploma e tal Mas agora eles querem que eu entre na escola de aviação Eu não sei o que eu tenho que fazer Tava ali escrito que é pelo menos 3 provas Então vamos fazer 3 provas, velho Pronto, galera Agora sim Já tô aqui com a minha... Meu controlezinho Vamos passar essa prova De primeira, rapá De primeira Vem, compaixão Bora Quero que você tente o seu melhor nesse percurso com obstáculos Vamos lá Haverão, portões especiais Eu não quero saber, velho Eu já sei o que eu tenho que fazer Sou piloto profissional Isso aqui é só uma prova, guys Isso aqui é só uma prova de boa Que o Jerson vai estar fazendo Daqui a pouco a gente vai começar o nosso trabalho Ele ainda não tá trabalhando como piloto Isso aqui é só aquela prova de nivelamento Mas vamos concluir a provazinha rapidão Que eu já vou conseguir estar virando Daí um grande piloto Aqui, ó Olha como é que o Jerson é bom, guys Uh Ai, caramba, quase que eu perco Então vai ter que passar por ele Em voo invertido Vem com o pai Jerson é bom em voo invertido É, rapá Tô gostando dessa prova, mano É bem fácil, mas é legal Eita, mano Ah, sabe que tem que passar por baixo Da ponte Aqui é muito fácil, velho Isso é muito fácil pra mim, mano É muito fácil pro Jerson Ó aqui, galera Tudo destruído, velho Isso aqui é dos apocalipses zumbis Apocalipse das estrelas Ó, tudo destruído, rapá Então aqui de voo invertido Vamos lá, voo invertido Ó, destino Dubai, galera Ali na frente do Dubai Cê é doido, doido Vamos lá, galera 3, 2, 1 Finalizamos Você fez parecer fácil Eu sei, mano Eu sei, velho Bora lá Então, pelo visto A gente já foi aprovado Já conseguimos nosso certificado De nevelamento De um país pro outro Agora o Jerson já pode tá Virando O incrível piloto de avião Aqui em Los Angeles Los Santos Opa Show de bola, galera Então nosso primeiro trabalho Num jatinho particular Aí sim Olá, comandante de voo Nessa viagem você terá Alguns famosos Então trate de cuidá-los Você terá uma aeromoça Pra tá te ajudando E também Uma copilota Boa sorte E uma ótima viagem Ó, rapá Agora sim Ó, galera Vamos fazer o seguinte Vamos Opa Eu não posso sair do avião, velho Ah, não Vou voltar lá Bom, galera Como eu não posso sair do avião Vou ter que mostrar por fora Pra vocês Essas aqui são as pessoas Que vão participar do nosso voo, mano O Justin Bieber O Snoop Dogg E a nossa aeromoça, velho Cê é doido, doido E mais uns amigos deles aqui Eu não sei se são assistente Não sei, mano Deve ser assistente aqui Mas tem o Justin Bieber E o Snoop Dogg É, rapá Ó, o Snoop Dogg Como é que é? Hã? Só na musiquinha, né? Chega esse cara Chega Olá, passageiros Aqui é o comandante Gerson No voo 447 Com destino a St. Shores Essa viagem Levar o Justin Bieber O Snoop Dogg Bora Beleza, levantamos tranquilo Você vê o zinheiro É bem leve, cara Dá pra levantar bem tranquilo Dá pra aterrissar bem tranquilo Isso é interessante É um jatinho, né, velho Jatinho particular Vamos recorrer o trem de pouso Show de bela, guys Ó, Dubai Dá pra fazer uma paradinha Aqui em Dubai, saca? É, tem que sempre fazer Um voo suave, sabe? Não posso ficar muito Mexendo muito brusco e tal Porque a galera ali atrás Deve estar com vinho Com champanhe, etc Eles querem ficar de boa Não querem ir no Um samba, sabe? Atenção, tripulação A nossa visibilidade Tá muito baixa A gente tá passando Por uma área de turbulência E a gente recebeu a informação Que os ventos estão Em aproximadamente 9km O que é muito Para um jatinho desse Eu peço pros senhores Se prepararem Para qualquer situação De emergência E que vocês Afivelem os cintos aí Galera Simplesmente deu ruim, mano Dá uma olhada nisso Os ventos estão Muito fortes, velho O vento tá muito forte, cara Cê é doido, doido Vamos lá Vamos com calma Não vamos conseguir fazer O pouso aqui Só que é o seguinte, cara O nosso aviãozinho Tá com a gasolina Muito baixa É um aviãozinho Pra fazer uma viagem De uma horinha só, velho E essa uma horinha já passou Já tá no modo reserva, galera Ou a gente pousa Ou a gente cai Tripulação Teremos que fazer Um pouso de emergência Devido a falta de gasolina Eu espero Com pressão de todos E preparem-se Para o pior E para o impacto Nossa senhora Vai ser difícil, velho Vai ser difícil Esse é o aeroporto Que a gente tem que pousar Não sei como, cara Vamos dar meia volta E tentar fazer o pouso Cê é doido, doido Bora, galera Treino de pouso ativo E vamos tentar fazer O pouso, velho Nossa senhora Tá sambando demais Nossa Tá sambando demais o avião Não vai conseguir pousar assim, cara Meu Deus do céu Pousa, pousa Não vai Assim não vai Com esse vento aqui Não vai dar Levanta Quase deu ruim, rapá Fazer o pouso aqui Pela contramão Ai caramba Ai caramba Ai caramba Ai caramba Ai deu ruim Vamos lá Isso De boa Leva o avião de boa Rapá Leva de boa Leva de boa Leva de boa Deu ruim Vai, pousa Pousa, pousa Pousa, pousa Segura o avião Segura, segura Segura, segura Nossa, mas deu tudo certo Quase que eu explodir todo o avião, velho Vamos fazer o táxi da aeronave agora Até abaixou a pressão agora, velho Cê tá maluco, mano Que situação delicada Vamos fazer o pouso agora Vamos fazer o táxi, aliás E vamos estar entregando Nosso passageiro, os VIPs Para o destino, velho Não sei se ele deve estar bravo comigo ou não Mas, bom A situação não é culpa do pilotor, não Beleza Deixei a galera Estão aqui os assessores deles Então já estão ligando aí pra alguém que vai estar Resolvendo a situação Não sei o que vão estar fazendo Possivelmente vai estar trazendo ali um carro específico pra eles E, bom A gente ganhou 280 dólares Só por estar fazendo essa missãozinha 1.200 reais por essa viagem de uma hora e meia Agora sim, rapá Pô, como tá uma chuva muito forte A gente vai ter que esperar Acalmar um pouquinho Vai ter que esperar a chuva baixar um pouco Pra gente estar fazendo nosso próximo serviço Então vamos esperar essa chuva acalmar Bom galera, já tá bem melhor Agora não tá mais chovendo Parece que tá tudo de boa Vamos fazer o seguinte agora Vamos tentar pegar Nesse exato momento Um avião grande Eu quero um avião comercial Então vamos lá Vamos iniciar o nosso trabalho 3, 2, 1, vai Bom galera, basicamente Agora a gente vai estar voando com o avião comercial Tem 350 pessoas Nesse voo aqui É o avião da Gol E eles estão abastecendo Vocês podem ver aqui que a galera tá Fazendo abastecimento Terminaram já de colocar as malas aqui Porque é um voo comercial, né Então já estão as malas da galera Já tá aqui dentro Agora é só esperar, véi Só esperar Autorizar a gente a decolar Não, senhor Não, senhor Por baixo não, senhor Meu Deus do céu, senhor Vai explodir meu avião, senhor Ah, mas eu vou ter que ir pra frente, véi Ai, meu Deus do céu Vai explodir o avião Meu Deus do céu Vai explodir o avião, véi Chama o bombeiro, bicho Chama o bombeiro Bom, é o seguinte Podemos estar fazendo a decolagem do Boeing 337 Com destino a Paleto Bay Ah, é na pista de número 2 Ok, que é sério Podemos iniciar então a troca de pista Positivo, como bom Bom, galera A nossa pista é a de número 2 Que é a pista ali da frente Eles vão segurar os outros aviões Pra ninguém decolar E ninguém pousar Enquanto a gente faz essa troca Então vamos lá, né, rapá Hoje é o dia de estar voando Com um super avião, mano Vamos fazer aqui Vamos posicionar nosso avião Da maneira certa Ai, meu Deus Passei em cima da grama Eu acho que não pode Passei em cima da grama, véi Danado O importante é não explodir Atenção, tripulantes O nosso decolagem foi autorizada Eu sou o comandante Gerson O comandante desse voo Iniciaremos a decolagem Em direção a Paleto Bay O voo é pra ser tranquilo Está tudo ok O clima está bem ameno Não é pra ter muitas turbulências Então aperte os cintos E vamos nessa, maluco Ah, vamos nessa Iniciando aí a decolagem Do avião 337 3, 2, 1 Vamos levantar esse grandão, véi Como é o voo comercial Eu tenho que levantar de boa ele Show de bola, véi Mano, deve ser muito massa Se você é piloto de avião, sabe Tipo aqui Agora é piloto automático, saca E daí você pode estar olhando Assim a placa de Vinewood Você vai olhando todas as estradas Você vai olhando Tudo que está acontecendo, saca Você vai olhando Sei lá Você está passando sobre o México Você olha pra baixo Você viaja o mundo inteiro Trabalhando, cara Obviamente você não desce Pra curtir, etc Mas assim, só pelo fato De você estar lá nos céus Olhando pra baixo Ter esse privilégio De estar podendo Ver outros países, etc Eu acho que já é uma coisa Muito, muito legal, sabe Você já pode ver A vegetação de lugares diferentes Ver o clima de lugares diferentes É muito interessante, cara Eu gostaria de ser um piloto de avião What the fuck A gente vai ter que pousar nesse aeroporto? Mas no aeroporto aqui Não cabe um avião comercial, véi A asa vai bater nas árvores, cara É impossível fazer um pouso aqui É impossível Vamos levantar aqui, voo E vamos avisar a torre de comando Torre de comando Fiquei sabendo aí Que a gente tá com a parte interditada Ali na qual eu tô bem Porém, sem shorts Vai ser impossível A gente tá aterrissando também Que é a série A gente tem duas alternativas Dá tempo de voltar A gente tem combustível suficiente Pra voltar Ou Vocês veem outra maneira Da gente tá fazendo o pouso Só que a decisão tem que ser feita rápida Pelo fato do combustível poder acabar Que a gente vai ter que voltar Todo trajeto, caso necessário Comandante Gerson Tivemos um problema P, pedimos desculpa A sua frente Mais ou menos um quilômetro Tem um aeroporto do exército A gente vai tá autorizando A sua aeronave Pra tá fazendo o pouso Nesse aeroporto Então Possivelmente não vai dar tempo De você voltar Então faça o pouso Nesse aeroporto Boa, show de bola, galera Vai ter um pouso, então Nesse aeroporto do exército Ainda bem que acharam uma forma, né, véi Não teria como fazer o pouso De outra maneira Bora lá, então Vamos fazer o pouso no exército Atenção, tripulação Pouso autorizado Preparar Para o pouso Abrindo rodinhas Rodinhas? Não, né, mano? É... O que você chama isso aqui? O trem de pouso Vamos lá Fazer o pouso tranquilo Ó, ó Tranquilo Tranquilo, rapá Bem de boa Pouso delicioso Com muita calma Muita cautela Agora é a hora que a gente vai fazer O nosso táxi Que a gente vai ter que dar a volta Até ali no final E... Bora lá, então Só vamos, então, galera Bom, vamos nos deslocar agora Até Los Santos Lá para o aeroporto de Los Santos Onde a gente vai estar fazendo Nossa próxima aterrissagem E vamos ver se vai estar tudo ok Bom, eu não sei quanto a gente ganhou de tiro ainda Porque a gente não terminou a missão Mas eu acho que por ser um avião comercial, etc Vai dar uns... 600 dólares, cara É, 600 dólares nessa viagem, né, mano? Eu acho justo Oxi Oxi Galera, deu ruim Nossa, cara Uma das turbinas... Uma das turbinas pifo, guys Pifo bonito Galera, deu ruim Nossa senhora O avião tá puxando muito pra um lado Nossa senhora, bicho Você tá maluco, mano Eita, pega Droga, duas Duas turbinas, mano Por que isso, véi? Cara, a gente vai ter que se afastar da cidade, guys Vamos ter que se afastar da cidade, mano Ai, meu Deus Dá uma olhada nisso, pessoal Deu muito ruim Alguma coisa aconteceu E tá pegando fogo As duas turbinas do avião, guys Uh, deu ruim Terceira turbina Terceira turbina pegando fogo, guys Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba O que eu vou fazer? Bom, pessoal Pelo menos Não tem ninguém no avião Eu não sei o que vai acontecer, cara Eu ia tentar pousar ali no Aeroporto de Los Santos Mas eu acredito que não vai dar certo A gente pode ferir inocentes E a gente tá perdendo altitude Vamos lá, aviãozinho Só mais um pouquinho de altitude Controla, véi Ai, falta pouco pra eles não cair em cima da população Vamos Vamos, Gerson Não Uou Deu muito ruim Galera O Gerson se sacrificou Pra salvar a população Então, galera Eu vou ficando por aí Que comenta aí Qual personagem que vocês querem que eu seja Qual profissão que vocês querem Que eu me torne aqui no GTA V O que vocês querem que eu faça? Jogando GTA V como o quê? Comenta aí Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E passa o meu Instagram Arroba Scorpio Oficial Tá rolando sorteio de um PC Gamer Atrás dessa cadeira Então Eu vou ficando por aqui Até amanhã com mais um vídeo Mais uma live Falou, eu fui Eu nem faço live, né? Até amanhã com mais um vídeo Às 4 horas Tchau